A gente também tá aqui no chute Bora, bora, toque! Sai em cima! Vai, calozinho! Toca! Vai, cabelhão! A Sofia passando! Cruza! Tira! Tira, Nicolas! Boa! Ô, perninho de canudinho! Gui! É pra frente! Calma! Busca a bola aqui dentro! Busca a bola aqui dentro! Quem joga mais pro meio, hein? Volta pra aqui! Como que é mais pro meio, hein? Vai pra frente, Henrique! É do que, hein? É rico! Rico! Aqui, ó! Pra frente! Bora, Heitor! Vamos, Matheus! Mais um, lá! Mais um, lá! Vamos, Heitor! Vai, Henrique! Sai, sai! Vamos! Vai, Heitor! Manda pro perninho de canudinho! Pra direita! Pra direita! A Sofia! A Sofia! Vai, corre! Oh, perninho de canudinho! Vai, Henrique! Vai, Henrique! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai! Boa! Samuel! Samuel! Fica aqui do meu lado, Samuel! Epa, hein! Epa, chato! Eu não é de você sair daqui! Ei, Nicolás! Fecha aqui, Nicolás! Nicolás, fecha aqui! Vai, Nicolás! Boa, Nicolás! Vai, Nicolás! Vai, Nicolás! Chuta! Boa, Nicolás! Boa, Nicolás! Marca a camisa 8! Você viu como tem noção dos instrumentos? Você viu? Nicholas, marca o oito! Encosta nele, Sofia! Gui, marca o sete! Olha esse sete, Guizinho! Perninha de canudinho, confio em você! Ele não vai conseguir encostar nele! Vai, 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 vai! Vai, perninha de canudinho! Tira, João, tira! Boa, João! Perninha de canudinho! Fica mais atento, Nicholas! Samuel, sai daí! Por quê? Desce daí! Deixa eu torcer! Desce daí! Você está dentro do campo e está falando de mim! Boa! É nossa! É nossa, né? Pra frente, Sofia! Ei, menino, marca aí o seis! Tira, João! Boa, Nicolas! Boa, Nicolas! Boa, Sofia! Nicolas, tira pra frente! Vai, Vinho! Cruza! Vamos, Vinho, cruza! Boa! Vai, 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 vai! Tira! Boa! Vai, vai, mora aí! Vai, mora aí! Não! Não, Dante! Pelo amor de Deus, quer matar do coração! Chuta no gol! Tira, João! Isso, João! Vai, perninha de canudinho! Vai, perninha de canudinho! Vai, cai! Vai, foi! Vai, quite! Vai! Tira! Vai! Golaço! O Tank é um monstro no goldo. É, é, é! Ei, Tanka! Chuta direito, Tami! Não, vai, perninha de canudinho! Quem é o perninho de canudinho? Danque, chuta direito Guilherme Aqui no Guilherme Vai pra frente No Guilherme, Danque Boa Vai pra frente Vai pra frente Vai porninho de canudinho Vai, Thor Toca Boa Vai, vai, Henrico Aê, Mano Henrico, chuta no gol, Henrico Chapeu do banho Faça qualquer coisa, só não deixa o goleiro pegar Vai lá na hora, Danque Vai lá na hora, Danque Faz Chuta Chuta ali Tira o caô Não, caô Não, caô Lança, lança Vai, Ju Vai, Ju Opa Não foi nada Vermelho pra ele É cedo ainda É cedo, tá? Dá uns 10 minutos aí É cedo, de novo Parada Ei, Marta Ritchie Sofia, chuta lá perto do goleiro Lá perto do goleiro Ó o perninho de canudinho Na frente deles Chuta em direção, é o goleiro Perninho de canudinho Atrás aí, caô 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 ali, o número 7 Marca o 17 É Guilherme, marca o 17, Guilherme Boa Boa, Matheus Boa, tira Tira, Gabriel Vamos, vamos Chuta Tira 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 Tira, Bárbara Tira Vai, Ripe Vai, Ripe Lança pro perninho Lança Coloca o corpo Tira Burra Ei, Guilherme Vai na bola, Guilherme Vai, Guilherme Lança, lança Lança Vai, Henrico Ei, time Tá dormindo Tomou o Red Bull a noite toda Tomou o Red Bull a noite toda E agora tá aí cansado Ô, calma, Zinho O cara quer correr o cu Descantei do meio da área Aquilo ali é subicinho Faz Foi, Bárbara Quase Perninha de caludinho Eu tô Eu tô Eu confio no perninho de caludinho Enrico Olha o curto, Enrico Vai, vai, vai Boa Toca Vai Vai, Gui Isto Ei, Guilherme Tá bom, Ni Tá bom Pra frente Pra frente Pra frente Vai 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 Gabriel Tira a mão das shorts Cuidado com o oito aí atrás de você, Ni Vai Vai no oito, Gabigol Gabigol Vai no oito Precisa atenção pra cobrar Meu Deus, não pode cobrar tão perto assim Esquece, joga Vai pra cima Pra frente, pra frente Puxa pra cima Vai, Gui Vai, Guilherme Oito, Gabriel Oito Chuta Pede pra bater Pede pra bater, Nicola Pede pra bater, João Foi falta Foi pênalti Tá certo Ei, Nicola Pede pra bater, Nicola O Henrico O Henrico não quis Pate o frente, Henrico Você já até avisou antes do jogo, né, Papai? A gente avisou, mas a gente só pagou dez só Justo você Vai, Gui Vai, Gui Aê Toque 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 E aí, já sai Tira Ei, Bárbara Boa, Bárbara Vai, Edu Vai, Edu Fui acolhido Não, o Atlético é um time que está super bem administrado um tempo Ei, já marca aí em cima Heitor, atrás de você, Heitor Marca o oito ali, ó Boa, Bárbara Vai, Edu Vai mais uma maltrinha aí pra nós, vamos Aí não Mais um pênalti Gravou, Fran? Eu acho que gravei Meu Deus, foi lotado de reversão Foi falta Falta? Foi Ei, ei, marca aí em cima Ele não tem força Vai pra frente Vai, Henrico Sai Sai, João Sai, João Sai, João Vai, 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 vai Vai, Nikos Vai, vai, vai Ele vai chutar Saiu Saiu Vai, Nikos 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 Crujuta! Gol! Pânalti! Pânalti! Gol! Toque! 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 Por cima! Por cima! Tira! Tira! Vai! Tira! Vai, Nis! Vai, Nis! É seu, Nicolas! Isso é bom, menino, é bom! Tira! Cruza, Sofia! Tira, João! Vai, João! É nossa, juiz! É nossa onde? Menina, não! É só sair, gente! É o juiz! Vai, vai, vai! Boitada da menina! Boitada da menina! Ai! Gol contra! Tira! Tira! Vai aí, pô! Tomina! Sai, goleiro! Sai, goleiro! Sai, goleiro! É um tanque, cara, de goleiro! Nossa, mas bacana! O goleiro dele é grande também! Pode ir 11, pô! Tá na regra! Marca, João! Boa, João! Ei, fica atento! Ei, fica atento! Tem que marcar o 9! Ô, Luiz! Ô, Tanque! Ô, Nicolás! É o 9 que você tem que marcar! Ele tá marcando o 8, que é maior! Ele tá marcando o 8, que é maior! Mas é o 9 que tem que marcar! Ei, Tanque! Ei, Tanque! Agora faz! O que você sabe fazer de melhor, Tanque! Tá frio! E aí, Branco! Tenta aí! E aí, Lino? E nós e vocês! Você tá com a camisa do Corinthians, Lino? Não, mas aqui não! Aqui só toca! Vai, Tanque! Chuta direito, Tanque! Corre, Rico! Boa, Tanque! Boa! Vai! Bota na mão! Uou! É o juiz! Ô, amor de Deus! É que é, bora! Vai embora! Foi nada! Ah, sério que... Quanto não é no meu filho... Vai, vai! A gente só fica brava quando é na nossa filha! Ô! Quem que é aquele ali? É um... Ele tá treinando de manhã! Não, não! Eu fui lá no lago! Aí eu só peguei o carro! Ah, tá! Boa! Com seis e meio! Vai, Nicolás! Vai, vai! Tira, tira! Vai, Sofia! Marca ele! Pra frente, pra frente, pra frente! Vindo! Vindo! De novo, de novo, de novo! Toca! Boa! Vai! 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 Vai, Gui! Vai! Vai, Gui! Vai! Não desiste! Vamos! Toca! Tira, tira! Toca! Tira! 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 Tira, tira, João! Tira, João! Ae, João! Toca! Marca aqui, ó! Oh, seis! Marca aqui, a moça! Marca o sete aí! Marca o sete! Marca o sete! Tira, tira! É o sete ou é o nove? Vai, Rico! Vai chegar, vai chegar pra lateral, ó! Pelo menos de lateral! Ô, sete! Não começa a tocar! Não vai, viu? Eu confio! Perninha de canadinha! Olha isso aqui! Olha o espaço! Sete ou é o nove? É o oito que é rápido ali! É o oito também? Não, o oito é rápido! O problema é que o oito é rápido! Meu Deus, ele tá ali sozinho, ó! Só é um banhozinho! Toca! Boa, Nico! Tira, Nico! Tira, Nico! Tira, Nico! Copia, acompanha, Nico! Isso, Nico! Vai, Nico! Vai, Nico! Vem, vem! Vai! Tira! Vai, 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 Cauã! Aperta, porra! Tira! 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 Aperta! 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 Que cagada! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pelo menos tá acabando o tanque! Tá bom! O tanque não saiu do gol! Ô, cadê o ataque, K7? Vai! Vamos lá, Pedro! Vamos lá e cima, Pedro! Ninguém tá falando pra outra, mano! Vamos lá e cima, Pedro! Não! Claro que não! Avança mais, Pedro! Avança mais, Pedro! Avança mais, Pedro! Vocês estão ali atacando! Vocês estão tudo na defesa! Segura, Tamano! Tira! 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 Vai! 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 Sua! Cruza! Prozou! Go! Go! Vai! 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 Cadê o ataque? Tá lá no ataque! Aê, Pedrão. Cadê o ataque? Está lá atrás, homem. Está lá atrás. Tamara, ele está de volante. Está ali na frente. Não, estava lá atrás. É, juiz. Chuta, hein, cara. Tira. Tira. Acaba, juiz. Acabou já. Vai na área, Vinícius. Já está bom. Para, Tamara. Eles vão achar que a gente está com medo. Para. Não estou com medo. Estou com voça. Ah, digação, hein. Minha criança. Tadinho, o chat está grande. Olha lá. Está com card e empate. Vai, filho. Oi, André. Fica o gole lá no ataque. Cabeça, Davi. Cabeça. Tira. Tira. Sai. Rico, é seu, Henrique. É seu. Vai, Rico. É seu, Henrique. É seu. É seu. Vai, vai, vai. Isso. Vai. 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 Vai, cadiz. Vai, vai. Vai, cara. 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 É nosso. É nossa. É nossa, Juiz. Saiu aqui, ó. Bola para frente. Bola para frente. Ô, Ni, marca um aí, Ni. Escolhe um. Olha o cinco. Aqui, ó. Fecha aqui, Nicolas. Bola para frente, hein? Não, ó. Tem um meio lá sozinho ali, ó, Ni. Vamos lá. Pegar alguém aí, Cauã. Meu Deus. Aqui, Cauã. Fica mais perto, Cauã. Ô, Heitor. Vamos, Heitor. Vamos, Heitor. Vamos, Heitor. Rouba, rouba, Heitor. Isso, Heitor. Nossa. Nossa. É nossa, é nossa, é nossa. Tá doido. Foi, Senna. Foi, Senna. Você é de opus do Chobu, caralho. Marca aqui, Heitor. Vamos para frente. Marca. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Isso, Heitor. Vai, Henrico. Vai. Tira. Tira. Vai, Heitor. Tira. Vai, Heitor. Pega a bola, Heitor. Vai, Cauã. Tira. Tira. Boa, Nicolás. Rouba, rouba. Bolinho, Deus. Tira. Tira a bola. Tira a bola. Vai. Vai, Nicolás. Vai. 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 É juiz. Olha a bola. Tá doido. Tira o óculos ao Chobu. Tira, tira. Vai, Davi. Vai. Chuta. Caralho. O tanque não vai na bola, não. O tanque não vai na bola, não. Caramba, meu. Não vai na bola, cara. Bota no coração. O tanque não vai na trave dele. O tanque não vai na trave dele. É nossa. Nossa, Juiz. Vai na trave dele. Nossa, o tanque tá dormindo, cara. Não pode. O tanque tem que acordar. O tanque só olha a bola, cara. Já tá olhando. Ô tanque, já acerta o gol, tanque. Já a bola no gol mesmo. Não precisa. Não precisa passar. Direto pro gol. Ele não vai chutar aí, ô 14. Bernard, não vai chutar aí. Vai pra frente. Vai pro meio. Vai, vai nele. Vai, vai nele. Vai nele. Vai nele. Vai, vai, Heitor. Pra frente, Heitor. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Vai pra frente. Vai pra frente. Isso. Vai, vai, Bernardo. Corre. Vai, Heitor. Tira dele. Isso. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Marca o sete, Heitor. Marca o sete ali, ô. Menor do sete. Olha pra frente. Pra frente. Pra frente. O sete é ligeiro. Vai. Tira a bola, amigo. Pra frente. Vai, 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 vai. Gabigão. Uau. Cartão, juiz. Cartão, caramba. Não tem cartão. Não tem cartão. Vocês são loucos. Não tem cartão. É isso aí. Ó, do amor. É porque tá perto da câmera. Você tá louco. Não tem cartão. Eu sei que não tem cartão. Mas deixa eu ver. Bernardo, vai mais na ponta aqui, ó. Tá vazio, Bernardo, aqui, ó. Gruda nele, Piel. Segura ele, Gabriel. Vai, Bernardo. Eu falei, vem. Vai, Bernardo. Acelera. Tira lá, tchau. Segura. Cauã. Segura, segura. Pra frente. Nossa, Cauã hoje. Tem o sete, Gabriel. Vai, Cauã. Vai, Cauã. No meio. No meio, Bernardo. Vamos, Bernardo. Vai, vai. Chuta ali. Boa. Tira, tira. Ajuda, Cauã. Ajuda, Cauã. Lança o Davi. Volta cá. Davi. Lança pra frente. Vai, porque a gente achou muito certo. Olha o Davi lá. Olha o juiz. Já acabou, juiz. Ele olhou. Nossa, são 8h45. Pra frente, pra frente. É, juiz, já não acabou, não. Pra frente. Mas pra frente, fio. Aê, Piel. Isso. Tira. Tira. Juta. Acaba, acaba. Aê. Vai, Davi. Valeu pra fora. Vai, tanque. Faz aquela teração. Tá acabando? Tá acabando? Tá. A gente tá querendo parar de sofrer. Ô, juiz. Olha o goleiro fazendo tera. É claro, né, coitado. É que ele é pesado. Ele não consegue correr. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ô, amarelo aí, Luiz. Ele é o que? Cai no chão, tanque. Cai no chão. Ele é aposado mesmo. Chuta direito, tanque. Pede o tempo. Pede o tempo. Não. Vai, tanque. Tira. Tira. Vai, Bernardo. Vai, Bernardo. Toca essa bola. Olha o Davi. Olha o Davi. Toca pro Davi. Vai, Nico. Acabou, juiz. Acabou. Vai, Davi. Aê. Não saiu. A bola não saiu. Aê, juiz. É nossa, é nossa. Boa, juiz. Ó, tanque. Quanto teu já, Tamara? Tava 38, tá 49. 36, 49. Quanto a minha hora aí? Ah, pelo amor de Deus. Não dá. Eu vou ter que chamar Rivotril. Com as gotinhas. Chuta direito, tanque. Isso. Isso, tanque. É isso, tanque. Vai. Vai, Thor. Vai, Thor. Vai, Bernardo. Vai lá no meio, Bernardo. Ajuda ele, cara. Isso, escantei. Agora em onda aí, Toca. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. É aquela captura da menina, só. Marca lá, marca ali. Lá no meio, Bernardo. Vamos ver a sua, Rico. Vai, presta atenção. Aí mesmo, aí mesmo. Goal, 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 goal. Nossa, não tá devido a ninguém. Vai, Rico. Vai, é sua, Rico. Tira, Rico. Vai, Rico. Vai, Rico. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Isso, Benado. Oi, Juiz. Foi faltinha, hein. Eu vim empurrar. Ô, Juiz. Cala de novo. Vou pagar sem beijão, Juiz. Eu quero o churrasco do Juiz. Eu vim empurrãozinho, mas foi dinheiro. Foi, Torre. Aí, então. Vai, Calão. Oh, Juiz. Foi pênalti, Juiz. Calão, falta calão. Foi pênalti, Juiz. Foi pênalti, Juiz. Foi dentro da área. Foi, Juiz. Foi pênalti. Eu vi. Foi pênalti. Foi pênalti. Faça bem. Bernardo, vai lá no meio, Bernardo. Vai lá no meio. Aperta a área, Rico. Não, vem. Vem aqui. É o fundo do goleiro, Rico. Fica certo. Agora. Marcai. Por que ele já está marcando? Não, não desce. Não, está marcando quem? Aê, pô. Eu estou me limpo. Aê.